Galera, beleza? Eu sou o Peccato e bom, galerinha, aqui no vídeo aqui de hoje Eu estarei trazendo essa gameplay do Clash of Clans atrasada Mas é porque, galera, a NET caiu Você sabe que quando a NET cai é um... Ah, nossa, velho, é... É muito ruim, velho, quando a NET cai Ruim, pacas Quanto é pra evoluir? Só 100 mil E bom, galerinha, eu vou fazer aqui um ataque só com magos Ou magos, bárbaros Vou dar aqui uma engemadinha básica, porque... Fazer o quê? Vou logo dar aqui uma engemadinha Atacando só com bárbaro, aí a vida fica melhor Tá aí cheio Vamos fazer um ataquezinho aqui Vamos nessa Ah, é, droga, não vou atacar Por quê, galera? Sabe por que eu não vou atacar? Muito simples Olhe para ali Mais fácil, eu vou vir aqui Está cheio Está cheio e eu preciso fazer alguma coisa pra poder gastar Será que é só pra evoluir meu... Não, não dá, nossa Aqui, ó, level 3, level 3 Level 2 Mano Eu acho que eu vou evoluir Eu acho que eu vou evoluir o canhão Se você ainda está assistindo é porque você está gostando Então vai logo deixando o seu like, galerinha, para apoiar o canal E eu acho que eu vou atacar essa E eu acho que eu vou atacar essa Tem um recurso bom, vai me dar 30 troféis Vou começar atacando pelo aqui Vai lá Quebra, quebra Primeiro que eu quebrar aí eu já vou soltar O campeonato, talvez eu quebre o primeiro Bom, quebrou Já vou logo começar aqui a soltar uns bárbaros E eu quero que eles quebrem o primeiro Essa castela Aí depois eu vou soltar uns bárbaros ali Vou deixar uns bárbaros aqui Restando Eu vou soltar uns bárbaros ali Eu preciso dar uns 70% aqui logo Até agora eu não fiz nem um porcento Vou soltar agora já a feira aqui, ó Eu acho que atacar com bárbaros não é uma coisa muito boa, galera Eu não recomendo vocês fazer isso Mas não é lá aquelas coisas Principalmente atacar assim que é um boqueiro, galera Eu só vou atacar essa porque Eu acho que é um recurso muito bom, ela E eu precisaria fazer um ataque para fazer esse vídeo, ó Já se fosse embora meus bárbaros tudinhos Eu vou perder só dois troféis Perder dois troféis é o que? Nada, galera Agora se é difícil eu pego 31 troféis Essa vila aqui me dá 31 troféis Eu perdi, galerinha Mas eu roubei um recursozinho bom Para quem tem vila pequena que acabou de começar Esse daqui é um recurso muito bom Tá sério, evoluindo uma vila E... Deixa eu ver logo aqui, galerinha, o negócio A gravação já tá em 3 minutos e 42 E galera Nossa, velho, até o 29, velho Nossa, mano Vou fazer aqui mais um ataque de bárbaros Agora eu tenho certeza que eu não Bárbaros Vou dar aqui aquela gemada Básica Depois eu sei lá Eu consigo fazer Vou coletar aí E tentar arrumar o mais gem O tanto possível E vamos logo aqui atacar Para a gente conseguir um recurso bom Eu poderia atacar a campanha dos goblins Eu já sei a sala de cor Mas eu quero atacar pessoas, galera Eu quero ganhar troféis E eu aconselho vocês Não ataquem com bárbaros, galera Isso não é bom Nunca é bom se atacar com bárbaros E... Nossa Eu quero uma vila boa Para me atacar, galera E galera Eu vou tentar soltar Depois desse aqui Vou soltar a gameplay de Minecraft, galera Da série The Survival O Sobrevivente E... Logo depois desse... Logo depois desse vídeo Cadê as armas do cara? Nossa, velho Cadê as armas do... Mano, velho Nosso cara... Nossa, volta com essa vila Vai me dar 3 mil de ouro Só faltar os goblins aqui, ó GG Nossa, velho O cara vai conseguir matar um bárbaro meu É sério E galera Depois de estar falando Ó Esse... Esse carinho é novinho Seu ataque Seu de mim é novinho É, galera Fazer o que? Acabei de começar, galera Essa... Essa conta aqui Eu estou atacando Sobre ela aqui Mas sabe que ela não tem uma coisa tão boa Aquela coisa lá Que tem que ser foda Nossa, que fácil Que tem que ser foda Que tem que ser foda Que tem que ser foda Que não acostumada com a minha vida Só fazer mais depois, né? Que tem que ser foda Eu estou falando pra vocês Que o começo de canal Você já deve estar falando Ai, que chato Ele só fala do começo de canal Começo de canal Mas fazer o que, galera? Todo começo de canal É assim Você não é um carão fodão Você não é um fodão Pica das elates Mas galera Eu já queria logo Deixar aqui um aviso Que eu estou pensando Em fazer uma série De sobrevivência Mas É isso, galerinha Este vídeo Eu acho que este vídeo Está ficando meio grande Este vídeo vai ficando Por aqui Ter seu like Adicione os favoritos Se inscreva no canal Se não for inscrito E falou